O mar me desenfoga, quem me odiará Estar as minhas mãos pra outras, quando eu for mesmo voar Ele já não me envolveu, mas agora Jesus Cristo viveu O meu passado acabou O meu olhar, meu sangue, meu sangue na arte, Jesus O meu olhar, meu sangue, meu sangue O meu passado, meu sangue, 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 meu sangue Os olhos Aprender o foco O que é O que é o Senhor Apreço o ensaio Por amor Precioso O sangue O sangue O salvo O sangue 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 O sangue